Música A sensação de liberdade fica ainda melhor com responsabilidade. Grande parte dos acidentes que ocorrem nas rodovias envolve motociclistas e as consequências são bem desagradáveis. Siga as nossas dicas e não se exponha a riscos desnecessários. Faça regularmente revisão geral na moto, checando itens como pressão dos pneus, óleo do motor, lâmpadas, corrente e freio. Utilize sempre equipamentos adequados como capacete, botas, luvas e casaco. Mantenha sempre distância segura do veículo à frente. Dessa forma, há tempo para realizar uma manobra segura no caso de algum imprevisto. Dirija sempre com o farol baixo aceso. Nunca divida a faixa com outra moto, mesmo em pista dupla. Nunca dispute espaço com outros veículos e sempre permita a ultrapassagem. O motociclista deve também respeitar todas as regras de trânsito, assim como os veículos quatro rodas, se atentando também ao limite de velocidade e o uso do corredor, que se forma quando o trânsito está moroso, deve ser feito apenas nessa situação, quando o trânsito está moroso. Quando a velocidade e o trânsito estão fluindo normalmente, o motociclista deve utilizar normalmente uma faixa de enrolamento, evitando assim que possa vir a ser atropelado ou correr alguma colisão contra o seu motocicleta. Muitos alegam ao utilizar os equipamentos de segurança que o calor é insuportável e usam tantas outras desculpas. O preço que se paga pela omissão, esquecimento ou pela decisão de não utilizá-los é muito alto. Seja responsável com a sua vida e com a vida de quem está com você e utilize sempre os equipamentos de segurança. Os números nos mostram que a maior incidência de lesões decorrentes de acidentes com motocicletas está concentrada nos membros inferiores, recomendando que ao pilotarmos deveremos estar protegidos por botas adequadas e caneleiras. Na sequência, vem os membros superiores, recomendando o uso de luvas, proteções acopladas à jaqueta para evitar fraturas. O item que apresenta o menor índice é a cabeça, entretanto, é o tipo mais grave de lesão em decorrência de um acidente com motocicleta e por isso merece especial preocupação na hora de comprar o capacete, privilegiando aqueles fabricados com mais tecnologia e que ofereçam maior proteção contra impactos. Saber colocar corretamente a fivela do capacete é outro item que não deve ser esquecido. Na programação da viagem, deixe de lado à pressa e aprecie o trajeto. Compensar atrasos? Jamais! As motocicletas sofrem influências das correntes de ar, das instabilidades do piso e das manobras dos outros veículos. Redobre a atenção e desfrute a liberdade sobre duas rodas. Renovias, sempre junto com você!